A saudade que eu sinto de você, meu amor É por estar tão longe, seja onde for Meu travesseiro molhado, com lágrimas que eu derramei E por noites de somro, pensando em você outra vez Como é grande a farda que você me faz De beijar sua boca e seu corpo abraçar Me chama que eu volto, vou dentro pra te amar Me chama que eu quero, eu vou devorar Libera essa fé que eu quero te tomar Apertar em meu peito, matar teu desejo e sua sede de amar Apertar em meu peito, matar teu desejo e sua sede de amar Meu travesseiro molhado, com lágrimas que eu derramei Eu por noites de somro, pensando em você outra vez Como é grande a farda que você me faz De beijar sua boca e seu corpo abraçar Me chama que eu volto, correndo pra te amar Me chama que eu quero, de novo te voltar Libera essa fé que eu quero te tomar Apertar em meu peito, matar teu desejo e sua sede de amar Apertar em meu peito, matar teu desejo e sua sede de amar